Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa noite. Sou Adriano Amaral, fisioterapeuta especialista em dor, hérnia de disco, lesões neurológicas. São mais de 30 anos, reconhecimento nacional e internacional. Vem trabalhar com a gente, vem me conhecer. Olá pessoal, aqui é uma das dezenas, centenas de fontes que tem aqui no Catar. Ela tem dois objetivos. Um, embelezar a cidade. Mas esse nem é o principal. Aqui no Catar a umidade do ar é muito seca. O principal objetivo são reservas de água. Tá? Água doce, água tratada. E é umidificar o ar. Então o objetivo deles é umidificar para ficar mais fácil para a população respirar. Para ficar mais tranquilo de viver no Catar. Das pessoas conseguirem sobreviver. E vocês vão ver por aqui Muitas fontes Que é justamente Para De metros em metros. E vão ver essas áreas aqui também. Isso aqui nada mais é do que um ar-condicionado externo Em funcionamento. Tá? Para manter e baixar a temperatura Aqui na região próxima. Então por quê? Porque a temperatura aqui ela fica muito alta. Fica bem complicado de suportar durante o dia. Eu estou gravando. Nesse momento são seis e quinze da manhã. E já está a trinta e seis graus. Tá? Então já está a trinta e seis graus. E aí eu vim mostrar como é que faz. Como é que... As ideias que eles tiveram. E lógico. É... Isso remete ao passado. Onde a maior dificuldade era... Água e comida. Água e comida. Então... Foi resolvido. Aumentando a umidade. Eles tinham os pássaros. Que aqui a falcoaria ainda existe. E os falcões saiam para caçar. Pegar outros pássaros. Pequenos roedores. Para que eles se alimentassem. Então assim é a vida. Olha que restaurante lindo. Com ar infantil. Né? Vou dar uma mudada. Para vocês poderem acompanhar. Aqui é Cornish. É... Não é sete horas da manhã ainda. E vocês já estão vendo a quantidade de carro. O Qatar já está a pleno vapor. Na verdade é que... Eles levantam em torno de quatro horas da manhã. Para trabalhar. Vão trabalhar até umas dez. No máximo onze horas. Mas o normal é dez horas. Aí eles param. E vão reiniciar os trabalhos. Mais tarde. Por volta de dezessete horas. Dezesseis e trinta. E aí vai até as vinte e um e trinta. Vinte e duas horas. E como eu já falei em outros vídeos. Você tem todo esse verde aqui. É... Não é à toa. É... A única coisa. Que aqui existe muita reclamação. De trabalho sobre humano. Mas eu não vi. Sinceramente. Ninguém reclamando. O entregador. Eu pontei eu pedir lanche. Num iFood daqui por exemplo. E o entregador falava inglês. Né? Então. Tudo muito tranquilo. Né? A gente tem aqui muito verde. Muitos passos. Que daqui a pouco até eles vão procurar uma sombra para descontar. A gente tem muitas câmeras de vigilância. Então você acaba não vendo tanto guarda na rua. Aqui uma outra. Como eu disse. Uma outra fonte. Né? Uma área para você passear. Embelezar os olhos. Mas também uma área para que você possa... Melhorar a umidade. Melhorar o seu conforto. Com relação ao calor. Que é a maior dificuldade que eles têm aqui. E por exemplo. Não são permitidos jogar bola. Jogar futebol. Atividades nessa grama. Aqui é uma área de contemplação. De descanso. De lazer. Existem para todos... E em todos os lugares. Áreas específicas. Onde você pode. Você é permitido. Fazer. Então você tem... Estações de exercícios. Como vocês podem ver ali. É uma área para fazer exercício. E uma área coberta. Você tem locais para você rezar. Ou fazer simplesmente o que eu estou fazendo. E ali aquela área para fazer exercícios. Além de coberta. Eu vou falar para vocês que ela tem ar-condicionado. Tem uma área para você se esconder. Do sol. Praticar a sua atividade. Fazer o seu exercício. Como vocês estão vendo. E vocês podem olhar aqui. Não tem ninguém pisando na grana. Aqui ó. Eu vi muitos gatos. Mas eu não vi cachorros. Muito poucos. Bom. Aqui você também. Tem essas máquinas. Tá. Que ela. Tira a umidade do ar. E transforma em água. Tá. Tá. Uma água fresca. Gelada. E potável. Para a população. Pronto. E como eu disse já anteriormente. Em outro vídeo. Convido sempre você a assistir os outros vídeos. Irrigação mecanizada. É. É. Simplesmente. Tal horário. Joga água. Para manter as plantas vivas. Para manter tudo. Não tem a qualidade. Então. Praça das bandeiras. Ali que disputou as seleções que disputaram a copa. E agora. Vamos terminar nosso passeio pelo. Quarteirão. E iniciar o retorno ao hotel. São algumas das curiosidades para vocês. Tá. Se você gostou. Deixe seu joinha. Curte. Compartilha. Deixe seu comentário. Se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente. A gente ainda tem poucos inscritos. Queremos. Aumentar muito mais ainda. Nossa quantidade. Mas precisamos da sua ajuda. Um abraço. E até a próxima. Obrigado pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui. Um pouquinho da minha família. Das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família. E a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor.